Holiday, faltando meia dúzia, JF. Tudo pronto para a partida do Prêmio Acadêmicos do Grande Rio. Paolo Oliveira, nota 10. Atenção, oi, dada a partida para o sexto páreo do programa. Vai tomando a ponta, octa campeã. Vai sacando um corpo inteiro. Home Holiday em segundo, junto aos paus a facinha em terceiro. JF em quarto, em quinto, Pretty Good. Ouvidoria na sexta colocação. Vão para o final da reta oposta. Entram pela grande curva, octa campeã. Tem um corpo escasso lá por fora. Home Holiday vai se chegando em segundo. Alfacinha próximo em terceiro. JF em quarto, em quinto. Lá por fora vai atuando ouvidoria em sexto. Pretty Good. Risaram a seta dos 900 e a octa campeã contida. Mantém meio corpo de vantagem. Home Holiday em segundo, a alfacinha em terceiro. Na seta dos 700, a octa campeã tem cabeça, pescoço, meio corpo. Home Holiday em segundo, em terceiro. Alfacinha contorna uma curva de chegado. E vão entrando pela reta final. O octa campeã tem a ponta. Home Holiday avança por fora. Vão pisando a seta dos 400 do vencedor. Na ponta, o octa campeã sacou meio corpo. Quase um corpo inteiro. Home Holiday em segundo. Cá por fora, o alfacinha vai se chegando em terceiro. Vão cruzando a seta dos 300. Na ponta, o octa campeã. Murchou as orelhas. Tirou dois corpos de vantagem. Home Holiday vai receber a carga do alfacinha. Na luta pela segunda colocação. Firme, fácil. O octa campeã. Cruzou. Faz já venal. O octa campeã. Home Holiday, ouvidoria. Alfacinha. Perigo de JF. Eta F.